Fala família do Family Plays! Hoje nós estamos aqui para gravar em família com o Bruninho. E hoje a gente vai ficar pescoçudo. Vamos ficar pescoçudos. E olha só, na verdade já estamos, né? E o mais pescoçudo da família quem que é? É o Bruno. É o Bruno. Galera, olha só, nosso objetivo é ficar pescoçudo. Cara, sabe o que é o pior? É a mãe. E a seta do Fortnite Punk. É? Mãe, se você quiser tirar os localizadores, está ali no cantinho, olha. Ai, meu Deus, eu sou noob. Como assim? Eu sou noob. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou pro. Eu sou muito pro. Você é muito pro. Tá legal, vocês estão entendendo que o Bruno... Eu ganhei, eu ganhei. Mãe, eu ganhei. Você ganhou, o Bruno já chegou no final, é isso mesmo? Nossa, Bruno, quantos troféus você tem? Quantos troféus ele tem? Não tem nenhum. Não tem? Como assim? Não dá pra pegar? Ah, lá, ah, mas peraí, olha só. Tem ali, ó, o quanto a gente faz... 0,1 pregos por segundo. Acabei, eu vou... Como que a gente faz pra melhorar isso? Tem que ter alguma melhoria. Tem, 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 tem. Tem que ter alguma coisa que essas... Agora tem o pescoço dinho. Você ficou o pescoço dinho? Hum... Ah, beleza. Tá, a gente vai tentando crescer assim o pescoço. Oi, Rodrigo! Oi, mamãe! Ah, beleza. E aí o nosso pescoço vai crescendo, crescendo, e a gente vai tentando... Ah, eu não consegui! Tentando passar pro próximo nível e chegar até o fim dessa torre. Seria isso? Tá, legal. Então, estamos aqui na tentativa, né? Beleza. Você tá tentando, Bruno? Aqui tem que ter pet, não tem nada. Cara, eu queria saber como que a gente faz... Ah, mãe, aqui, ó, multiplicador total de animais de estimação. Tem que ter pet pra aumentar. Tá, mas e aí? Como que a gente faz? Porque lá embaixo, ó, tem vários lugares que a gente pode pegar pets. Seria isso, né? Tá, peraí. Vamos tentar... Ó, consegui subir mais um nível, Rodrigo. Ah, o que que é essas coisas, gente? Ah, que coisa? Aqui, olha. Será que... Ah, tá vendo lá embaixo, ó? Peraí, ó, uns portais. Legal, vamos tentar ir lá, então. Eu vou tentar... Ah, tá mostrando quanto que você tem que ter aqui, ó, pra passar. Ah, eu vou encolher minha cabeça aqui, que vai ficar mais fácil. Ah, meu querido. Doze, rápido, gente. Tá, zero pregos. Ah, não entendi. Doze. Ah, beleza. E aí a gente vai melhorando. Seria isso? Zero. Ah, por que que algum eu blazei? Ah, você tem que ir aumentando. Seria isso? Ah, beleza. Sim. Ui. Vai, meu filho. Ai, meu Deus. Nossa, eu caí. Gente, eu sou péssima nesse jogo. Ô, Bruno, você conseguiu... Ainda eu falei, é claro. Ah, o Bruno é... Conseguiu ir melhor. Opa. Ó, gente, mas por que que eu não consigo? Você conseguiu, Rodrigo? Conseguiu. Conseguiu, 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 conseguiu. O Nub está quase chegando. O Nub está quase chegando. Mas peraí, Rodrigo, como você conseguiu? Eu não consigo nada, cara. Diminui. Beleza. Aham. Aumenta, aumenta. Beleza. Ah, não. Bati a cabeça ali. Diminui, diminui, diminui. Já era. Mãe. Gente, que difícil esse negócio, né, Rodrigo? Aham. 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 Vocês estão vendo o Rodrigo. Aham. Cara. E naquele mar, é só ele tirar a sua cabeça. Meu pescoço, ele ficou menor. Meu Deus. Do nada. Do nada. Eu quero ir na cabeça. Tá, você... Eu quero um mascote, gente. Como que a gente faz? Você tem que ir fazendo os desafiozinhos, mãe. Pô, gente, mas esses desafios são difíceis, né? Cheguei, Pé. São. Aham. Tá. Aqui a gente... Pé, olha aqui. Galera, pra quem não sabe... Gente, eu não paro de cair. Eu sou uma girafa pescoçuda desengonçada. Completamente desengonçada, cara. Não é possível que eu seja tão mube assim. Ai, Pé, eu tô pequeninho. Você tá pequenino, Bruno? Aqui. E eu não consigo medir a minha altura. Não consegue medir a sua altura? Olha, a minha conta altura eu tô. Olha. Ah, tem uns pets que são só com Roblox. Com Roblox, não. Com Robux. Com Robux. Falei errado. Tá. O meu objetivo é tentar achar, então, um mascote. Por quê? Porque, gente, eu quero... É, mãe. Acho que a chama... Árvore feia que é mais curta que a girafa média. Ah. Tá, pelo menos é mais grande que eu. Tudo eu preciso de Robux. Eu não achei que era feio. Desculpa. É. Ah, ali é o meu máximo que eu consegui? Seria isso? É. Ah, o lugar que eu pulei mais alto. Não achei os téticos. Tá legal. Aí tem aqui os colocados. Não tem. O pé. O pé. Tem um rato. Tem um rato? Tem um rato? Eu tenho medo de rato, Bruno. Você tem. Eu também. Você também tem medo? Galera, vocês têm medo de rato? Tá, uma casinha vazia. Que não tem nada nessa casinha. Era uma casa muito engraçada. Não tinha dessa. Não tinha nada. E eu tava descendo o teto subir. Tá, e essa piscina de bolinha aqui que é totalmente nada a ver? Serve pra nada? Nada. Ah, eu peguei um emblema. Mãe, olha. Olha eu. Oi, Bruno. Eu peguei um emblema, Bruno. Não sei pra que isso serve. Acho que é isso, gente. Ô, mãe, ô, mãe. Hã? Vou pegar de novo. Olha o tamanho do meu pecoço. Você tá pescoçudo. Eu tô aqui no lobby. Pescoçudo. Que é um lobby que se eu concluir esse lobby, mãe, eu posso ganhar um troféu. Hã. Tá, mas a minha pergunta é, você ganha o troféu? Mas, ah lá, um lobby for noob. É, é onde eu tô. Ah, então é pra mim também. Pra noob é comigo. Hã, beleza. Eu vou subir meu pescoço aqui, aí eu posso dar um pulo aqui. Ah, legal. Parabéns pra mim, que foi noob. Ah, não. Ah, beleza. Eu consegui. Que foi isso, gente? Ô, gente. É difícil, né? É. É bem difícil. Ai, caí. Você tem que dar o salto de pressão. É, eu dei, mas é que eu dei no lugar errado. E aí eu caí. Ai, morri. Ai, eu também morri. Você morrer, eu, Bruno. Eu tô aqui, continuo. Cara, é difícil. É difícil coordenar tudo isso. Opa. Ai, fui muito baixo. Opa, opa, opa. Calma. Muita calma nessa hora. Muita hora nessa calma. Muita hora nessa calma. Opa, consegui. Consegui, consegui, consegui. E agora a gente tem que colocar pescoçudo aqui. Certo? Ah, e dá um pulinho aqui. Ai, eu não acredito. Perdi. Eu continuo. Cara, esse é o pior hobby que eu já participei em toda a minha vida. Deixa eu ver o que mais. Gente, eu sou noob demais. Eu não paro de cair ali. Ah, Rodrigo. Ai, mamãe, mamãe, mamãe. Você foi eu. Ai, eu vi. Você foi noob. Cara, eu não consigo passar por nenhum lobby. Eu simplesmente sou... Eu passei por um... Ai, eu morri. Você morreu, Bruno. Dizem água. Era envenenada. Era o quê? Era envenenada. Envenenada? Envenenaram água. Gente, eu não quero a parede aqui. E a minha fluguesa? Você se afogou, Bruno? Cara, esse daqui, o buraco fácil da parede aqui, foi o que eu perdi. E eles falam que esse é o mais fácil. Ou seja, eu perdi no mais fácil. É isso mesmo? É. Legal. Parabéns. Mãe, olha quem está ali. Quem está ali? O troféu. O troféu. Tá legal. Ai, meu Deus. A parte mais fácil é o de subir. Ah, gente, eu não consigo. Eu também não. Gente, o Bruno, nós somos muito noob, Bruno. Troféu, peguei o troféu. Vou comprar um pack. Eu não acredito. Não, eu não vou comprar nada. Por que não? Eu ganhei só 50. Ahn. 50 de pescoço mesmo. Só? Não dá pra comprar patch? Mas eu estou muito pescoçuda agora. Tá, legal. Eu vou tentar subir aqui mesmo, que é o que está mais fácil pra mim no momento. Legal, eu não consegui. Porque eu preciso de mais pescoço. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Nossa, você está no vermelho? Eu estou. Mas agora está muito longe pra mim. Cheguei. Cara, você está com mais pescoço do que eu agora. Por causa que eu fiz aquele hobby dos noobs, ou seja. Ah, e por que eu sou noob e eu não consigo fazer o hobby se eu sou noob? Se eu sou noob, eu deveria conseguir fazer o hobby. Isso é injusto. Faz total sentido. Tá, legal. Eu também estou mais pessoal. Nem se eu pular eu te alcanço, ó. Ah, depois disso tem outro troféu aqui. Ah, tem um troféu. E esse troféu eu acho que é o do tipo de troféu mesmo. Tá, mas e aí? Quando é que você vai conseguir pegar o mascote? Você está vendo um troféu, Bruno? Sim, de girafa. De girafa? Ah, lá é ele. Eu vi ele. Ele está fazendo uma formiguinha. Ah, tá legal. Uma formiguinha pescoçuda? É. Ah, legal. E o que você fez aí, Rodrigo? Eu tentei dar o salto. Ah, não conseguiu. Olha, eu não sei. Sim, eu vi que o menino estava em 103 e estava quase conseguindo. Ou seja, o menino é assim. O seu... O que é que eu tenho que fazer para você? Sim. Bruno, você pode comprar um pet. Um pet? O Bruno vai conseguir um pet, eu não acredito. Eu não acredito. Vamos lá, Bruno. A gente consegue 0.1 por segundo. Então ele consegue muito mais. Mãe, o coelho voa. Seu coelho voa, Bruno. Deu pulo. Mãe, troféu. Parece a criança que eu estava pulando e veio um brinquedo. Eu quero um troféu. É. É uma criança pulando na prateleira da loja olhando o brinquedo. Eu quero troféu. Eu quero troféu. Cara, será que eu consegui te derrubar da... Ah, você subiu na minha cabeça. Subi? Subiu. Pula para você ver. E se você tentar subir na minha? Ah... Eu consegui duas vitórias. Mas agora... Tá. Eu estou conseguindo 0.5 por um tempinho. Mãe, mãe, o coelho não cai. O coelho não cai, Bruno. Eu consegui um gato. Eu não acredito que você já tenha um pet também. O meu tá 0.11. O do Bruno é mais raro que o meu. O do Bruno é... O meu tem 35%. Ah, se você conseguisse o gato amarelinho, o gato amarelinho é épico. Oi, Pê. Oi. Tá legal. Eu estou tentando. Eu estou tentando. Eu estou tentando. Ai, eu manusei. O meu pecoço é mais grande. Legal. Estou aqui. Aqui, mãe. Alto torre. Tentando conseguir meu primeiro troféu. Ah, se eu conseguir, eu consigo oito vitórias. Ô, louco. Ah, mas olha a dificuldade. Olha a dificuldade. Beleza. Consegui meu primeiro troféu. Consegui meu primeiro troféu. Ai, você já comprou um pet. Já comprou um pet? Porque esse troféu aí, ele vale... Ah, ele vale dois. Ele vale dois. Beleza. Então, aqui... Eu vou aqui pegar meu primeiro pet. Será que eu vou conseguir? Eu consegui o dog. Ele é 35% também. Você. Você pegou os troféus? Não. Vai lá, pega. Vai lá, tem que pegar o troféu. Daí você compra outro pet, Bruno. Eu peguei. Tá, e nessa outra torre aqui, ó. Ixi, mãe, eu desisti. Você desistiu? Eu desisti. Oxi, por quê? Mãe, tô de oferta. Eu vou olhar no negócio dos noobs de novo. Cara, é... E qual pet eu ganhei, né? Porque se eu for no negócio dos noobs e for lá de novo, daí eu consigo mais um troféu e ainda compro outro pet. Tá, legal, né? Se você quer... Um gato! Um gato! Olha! Tá, se você tem um gato e um... Coelho. Um coelho. Ah, ele tá com... Dois pets. Dois pets. Mas eu não sei se soma, né? Eu acho que soma. Tá lá, tá lá, tá lá lá. Ih, Rodrigo. Nossa, essa torre é muito alta. É, né? É muito, muito alta. Cara, é bem difícil, né? Bem difícil. Ó, tem que tentar dar um pulo ali. Não dá, Rodrigo. É muito difícil. É, né? Eu tô conseguindo. O problema, sabe qual que é, Rodrigo? É que eu sou noob nos hobbies. Eu não consigo. É verdade. Você tá me zoando? Claro. Ah, é? Claro. Vocês estão me zoando? Sim. Muito obrigada, meninos. Muito obrigada. De nada, mãe. Eu consegui mais 50 de comprimento. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ir lá. Porque se eu concluir ali... Claro. Eu pego outro profil e compro outro pet. Ah! O Bruno está chocado porque o Rodrigo está atrás de todos os pets. Quer dizer que mais nube daqui sou eu. Seria isso. Legal. Bem legal. Você consegue equipar até três pets de uma vez. Mãe, consegui. Agora eu vou comprar outro pet. Não acredito. Eu vou. Aê. Tá. Porém, agora recetou todo o meu pescoço. Tá, mas vamos ver aqui, pet, que você vai conseguir agora. Me vê um bom, me vê um bom. Épico, épico. Ah, um doguinho. Não tá tão ruim assim. Tá ruim? Não tá ruim. Eu tô ganhando, mãe, 0.11 ainda. Olha, pra você passar aqui, você tem que ter 95, pregui. Beleza. Aqui. Ai, meu Deus. Pulo rápido. Pula. Eu tenho que pegar aqui. Eu parei no pulo. Senão, meu pai se liga. Ó, beleza. Sobe, 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 sobe. Sobe mais um pouco. Não consegui. Eu precisava de 40. Ah, vocês vão dar o grupo. Doe. É isso, né, gente? É isso. Esse é o jogo do pescoçudo. Nós somos um bom filme de girafas. Não é mesmo? Eu sou uma girafa que cai toda hora. Esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixa o seu like, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.